Olha a festa aí minha gente, já é 1º de dezembro, não é uma ameaça, é uma constatação. Bom dia, quem vive de acordo com as leis da natureza nunca será pobre. Agora, quem vive de acordo com as opiniões alheias nunca será rico. Experimenta isso, Sêneca disse isso, olha, já sabia disso lá no tempo dos Agaias. Não é fraco não, viu? Hoje é o dia mundial da luta contra a AIDS.